Hoje a gente vai falar sobre a inflamação crônica de baixo grau. Ele é um fator muito importante e silencioso que pode estar influenciando no surgimento dessas crises de enxaqueca. Vamos lá? Primeira coisa, a gente precisa entender o que é um processo inflamatório. O processo inflamatório faz parte de um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele vai inflamar justamente para defender o nosso corpo de alguma lesão física, de alguma lesão tecidual, ou de algum agente, um micróbio, uma bactéria, algum organismo, e muitas vezes até de um alimento. Isso porque alguns alimentos são pró-inflamatórios. De uma forma geral, o que a gente precisa entender é que a inflamação não é um problema. O problema é quando essa inflamação se torna crônica. E aí o que a gente vai ter? A inflamação crônica de baixo grau. Ela é uma inflamação que não vai vir com sintomas como rubor, não vai ficar vermelho o nosso estômago, não vai sentir calor nessa região, vai ficar quente. Mas é uma inflamação de baixo grau, que não costuma apresentar muitos sinais, tudo bem, mas que ela pode acontecer principalmente por agentes alimentares. Então, quando a gente come muito leite, quando a gente consome muito açúcar, quando a gente consome muito glúten, muitos alimentos industrializados, com corantes, conservantes, espessantes, a gente vai criando no nosso corpo um processo inflamatório silencioso. E isso vai se tornando crônico. E qual que é o problema disso? O problema é que a gente tem no nosso intestino uma barreirinha, que ela seleciona o que vai ser absorvido e o que vai para a nossa corrente sanguínea. Quando a gente inflama, essa barreirinha, ela se alarga. Isso quer dizer que coisas maiores, que não deveriam passar para a nossa corrente sanguínea, vão passar. Isso pode incluir restos de alimento, isso pode incluir substâncias que deveriam ser eliminadas através do xixi, através do cocô, e elas vão estar passando para a nossa corrente sanguínea. Isso tudo gera um grande desequilíbrio no nosso organismo, e vai levar também a nossa desbiose intestinal, que é quando as bactérias ruins, elas falam mais alto do que as bactérias boas. E isso vai dificultar a absorção de vitaminas e nutrientes importantes para o nosso corpo. E o papel dessas vitaminas e nutrientes é o quê? É justamente colaborar para a formação de hormônios e neurotransmissores que vão ajudar a gente a controlar as nossas crises de enxaqueca, que vão proporcionar a sensação de bem-estar no nosso corpo. Fora isso, a gente vai estar gerando uma inflamação crônica no nosso organismo. E isso deixa o nosso corpo suscetível a inflamações. E vamos lembrar que quando a gente fala de enxaqueca, a gente tem um processo inflamatório envolvido no nosso processo doloroso. Tudo bem? É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz todos os dias. E aí, o que é que você tem comido? Como é que anda a sua saúde intestinal? Comenta pra mim!